Hoje eu vou te mostrar qual é o melhor programa para editar seus vídeos sem gastar nem um centavo, sem marca d'água e sem limitações que vão te encher o saco. Lá vem eles, lá vem eles. O Filmora e o iMovie, eles têm marca d'água e fingem que são gratuitos, hein? HitFilm Express e Lightworks, são gratuitos até certo ponto, tem várias limitações que não valem a pena. OpenShot e VSDC, eles são gratuitos, mas são muito engessados e tem coisa muito melhor para você baixar. Primeiro programa de edição de vídeo, para quem nunca fez uma edição antes, é o Lossless Cut. Você vai conseguir cortar o início, o fim e o meio dos seus vídeos. E funciona em Windows, Mac e Linux e a melhor parte é que ele corta os seus vídeos sem renderizar. Você não vai ter que esperar nem um segundo para os seus vídeos serem exportados dentro dele. Então tá aí, opção excelente para quem vai começar. O segundo programa é o VN Video Editor. Ele tem uma interface perfeita para você editar os seus vídeos dentro do celular, no Android e no seu iPhone. E ele também tem a versão para Mac. E se você quiser, você pode usar um emulador para rodar ele no Windows. O terceiro programa que eu vou recomendar aqui para você é o CapCut. É um aplicativo para você editar os seus vídeos no celular. E eu uso muito ele para fazer vídeos curtos, editar vídeos para o TikTok, para o Instagram Reels ou para o YouTube Shots. Ele tem adição automática de legendas, muitas animações, muitos efeitos visuais, músicas, efeitos sonoros. Enfim, baixa ele hoje e você não vai se arrepender. E para continuar essa lista maravilhosa, o quarto programa é o Shotcut. Já fiz vários vídeos sobre ele aqui no meu canal. A interface dele não é a mais bonita que existe, mas todo mundo ama demais esse programa porque ele entrega tudo o que você precisa. Não é difícil de aprender, sempre está sendo atualizado. Então está aí, um excelente programa para você editar os seus vídeos no seu Windows, Mac ou Linux. O quinto programa que eu quero mostrar aqui para você é o ClipChamp. E esse aqui é muito especial, porque ele é um aplicativo que funciona na nuvem. Então você não precisa de um computador potente para editar os seus vídeos dentro dele. A única limitação mais séria que ele tem é que ele não consegue exportar vídeos em 4K. Mas isso, para mim, não é um empecilho, não vai te atrapalhar em nada. E lá dentro do ClipChamp você vai encontrar tudo o que você tem direito. Imagens, textos, músicas, elementos animados. E infelizmente eu queria muito indicar aqui nessa lista o CapWing, que foi por muito tempo um dos meus programas favoritos de edição de vídeo online. Só que infelizmente agora, em agosto de 2022, o CapWing começou a ter marca d'água. Então, infelizmente, o CapWing morreu nessa lista. E por isso mesmo que o ClipChamp veio para substituir o CapWing. Não da mesma maneira, mas vai quebrar muito o galho. E o sexto programa de edição de vídeo é o KDN Live. Funciona em Windows, Mac e Linux. Tem muitos recursos de edição de vídeo que você pode usar. E é um programa que funciona muito bem. E o sétimo que eu quero mostrar aqui para você é o Olive. É outro programa que está na mesma categoria do Shotcut e do KDN Live, onde você consegue aplicar ali no seu vídeo tudo o que ele precisa para ficar bem polido com uma cara profissional. Então está aí outra opção muito boa para você criar vídeos com um padrão mais alto. E por último, o oitavo aqui da lista é o DaVinci Resolve. É literalmente o melhor programa gratuito de edição de vídeo. Você consegue fazer tudo dentro dele. Ele entrega tantos, mas tantos recursos que é basicamente uma mistura de Adobe Premiere com Adobe After Effects e o Adobe Audition. Então você consegue editar os seus vídeos, fazer a correção de cor, adicionar efeitos especiais e por fim mixar e finalizar a parte sonora do seu vídeo. Mas como nem tudo são flores, é um programa muito pesado. Você vai precisar de um computador com muita memória RAM, uma excelente placa de vídeo e um excelente processador. Ele vai ser uma opção perfeita se você quiser um programa profissional que faz tudo. E se você ainda não sabe muito bem qual programa você vai escolher para começar a editar seus vídeos, vou deixar aqui a minha opinião então. Os meus favoritos aqui dessa lista é o CapCut, o Shotcut, o ClipChamp e o DaVinci Resolve. O CapCut é o programa que eu uso para editar os meus vídeos no celular. É muito rápido e agradável de trabalhar dentro dele. O ClipChamp é a opção que de vez em quando eu uso para fazer vídeos curtos, editar Reels, TikTok, fazer YouTube Shorts. O Shotcut também é uma opção incrível para você que nunca editou um vídeo antes e quer começar a fazer os seus vídeos com um padrão um pouquinho mais alto. E se você já tiver mais experiência na edição de vídeo, o DaVinci Resolve vai ser o programa gratuito mais profissional disponível para você usar. E felizmente eu já fiz vários vídeos e tutoriais que vão ensinar você a editar vídeos dentro desses programas. O Lossless Cut, o ClipChamp, o Shotcut. Então eu vou deixar aqui uma lista para você assistir esses vídeos se você quiser aprender a editar vídeos dentro desses programas. Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo.